Desculpem lá o ligeiro atraso, estamos aqui para a conferência de imprensa da antevisão do jogo de referência Boa Vista, perguntas para o Míster Vasco Seabra, se faz favor. Pode ser ali. Olá Vasco, bom dia. Que diferenças é que notou ao longo desta semana na preparação deste próximo jogo, depois de terem conseguido conquistar a primeira vitória ao fim de sete jogos? Seis jogos. Bom dia a todos. Praticamente mínimas. Aquilo que tem sido, nós referimos antes do jogo e tem sido uma evidência, a forma de trabalhar desta equipa, independentemente dos resultados, saber o caminho que quer fazer e que essa seja uma cultura de vitória diária. Naturalmente, a própria autoestima acaba por crescer, porque vencemos, mas isso não tem influência absolutamente nenhuma no trabalho, portanto, com um foco máximo e uma exigência máxima, porque vamos ter um jogo extremamente difícil. Bom dia, Vasco Seabra, Cristina Aguiado, Jornal do Jogo. Pronto, vencer o Benfica é sempre um efeito extraordinário, até porque gera uma motivação diferente nos jogadores. O jogo com referência é uma prova de que o jogo com o Benfica não foi só uma questão por estar a jogar contra um grande, por exemplo? Repare, nós aquilo que temos vindo a falar com vocês é que a cultura que estamos a procurar introduzir e aquilo que é a própria cultura do clube tem a ver com uma dinâmica de vitória constante. Por isso, nós não podemos ficar deprimidos quando não vencemos, nem podemos ficar extraordinariamente felizes e no extraordinário viver num mundo à parte quando vencemos. Tem que ser uma normalidade, tem que ser a nossa conquista, tem que ser aquilo por que lutamos sempre e sabendo que essa exigência é sobre nós, seja o Benfica, seja o Farense que é o nosso próximo adversário ou seja qualquer outro. Nós no treino todos os dias temos que querer vencer o colega que está ao nosso lado porque temos que ser melhor que ele. E esta tem que ser a cultura do Boa Vista, esta tem que ser a cultura que nós queremos todos os dias connosco. Portanto, temos que nos manter equilibrados, sabemos que o caminho que estamos a percorrer é longo, que temos uma equipa muito jovem, com uma vontade muito grande de vencer e esta é que tem que ser a nossa regularidade. Disse há pouquinho que não notou grandes diferenças relativamente à equipa, mas na defesa já houve grandes diferenças. Aquilo que nós temos para referir em relação a isso tem a ver naturalmente com o facto de não sofreramos golos. Temos a folha limpa e termos a folha limpa é também um motivo de orgulho, até porque permitimos muito poucas oportunidades ao adversário. Mas já o tínhamos feito também no último jogo em Famalicão, nós soframos um golo de penalti e um golo de livre e já tínhamos permitido também poucas oportunidades ao adversário. Por isso aquilo que tem vindo a ser o equilíbrio da equipa não tem a ver com o nosso fregoso, não tem a ver com o guarda-redes ou com a linha defensiva, tem a ver com a equipa no seu todo, na sua coesão e na forma como compacta e pressiona. E dessa forma, naturalmente, temos vindo a crescer e a ter melhorias e esperamos que no próximo jogo consigamos evoluir ainda mais naquilo que tem sido também o nosso processo defensivo. Olá, Ministro. Boa tarde, André Gonçalves do Record. Ainda assim, acaba por ser um ponto importante, não só a vitória sobre o Benfica, mas também esse dado de não ter sofrido o ouro. Porque a equipa realmente estava a sentir dificuldades e havia várias mexidas sucessivas de jornada para jornada. Até para o lado psicológico dos jogadores do setor defensivo, isso é um boost, digamos assim, de confiança para eles? Sim, repare, nós não negamos nem somos lunáticos ao ponto de pensarmos que as vitórias não têm influência nos nossos jogadores. Claro que têm. Têm influência nos jogadores, têm influência na atmosfera que paira à volta da equipa e tudo isso é sobejamente conhecido, é um chavão, é um dado adquirido, de que as vitórias trazem confiança e trazem serenidade e estabilidade. A verdade é que nós sentimos que contra um adversário que tivemos capacidade para não permitir praticamente oportunidades, dá-nos mais confiança e dá-nos um sentir especial em relação a que este é o caminho que nós realmente não temos dúvidas que queremos seguir. Mas sabemos é que agora vamos ter um jogo extraordinariamente difícil contra uma equipa que vai fazer muito para chegar à nossa baliza e nós queremos evitar ao máximo que tenham oportunidades de golo, queremos evitar ao máximo que consigam chegar perto da nossa baliza e queremos conseguir sair do jogo com três pontos. Já que falou do adversário, qual é o ponto que realmente lhe desperta mais atenção, acho que, relativamente ao Farense? O Farense é uma equipa que cria muitas oportunidades de golo, tem criado sempre, em todos os jogos que realizou, teve sempre bastantes oportunidades de golo. É uma equipa que a classificação não reflete o valor da equipa nem a organização da mesma e ainda por cima tem o boost de voltar ao estádio, ao seu estádio, ao seu próprio estádio. E portanto sabemos que vamos ter um adversário extraordinariamente motivado porque quer também alcançar as suas primeiras vitórias e nós sabemos que isso é uma motivação para o adversário, é uma motivação para nós não permitirmos que isso aconteça. Por isso, temos que ir com tudo aquilo que é a nossa garra, a nossa dedicação, o nosso querer, a nossa força coletiva para não permitirmos que o adversário tudo aquilo que tem representado nos outros jogos e não tem produzido em vitórias, que também não consiga no nosso jogo. Ou seja, que não consiga produzir aquilo que produziu e que nós consigamos produzir aquilo que queremos e saímos do jogo com uma vitória. Vasco, esta liga para agora durante alguns dias, vai ser uma pausa longa. É uma pausa que surge na melhor altura, tendo em vista a evolução exibicional que o Boa Vista tem tido ao longo destes últimos tempos? É sim, nós à partida sabemos sempre as pausas que vão existir. Por isso nós, mais do que sentirmos os momentos em que isso pode acontecer, eu percebo naturalmente a questão, não vamos entrar como o sentido negativo de agora que estávamos tão bem é que vai parar. Sabemos é que será uma nova oportunidade para nessa pausa, há alguns jogadores que vão para a seleção e há outros que ficam connosco e nós temos que reforçar aquilo que são os nossos comportamentos. Esta equipa tem muito para crescer, nós dissemos isso nas semanas anteriores, não vamos dizer agora porque tivemos um resultado mais positivo. É uma verdade que esta equipa tem muito para crescer, tem muita gente nova, tem muitos jogadores novos, tem muitas nacionalidades diferentes, tem toda esta cultura que está a ser criada e esta dimensão de equipa que estamos a formar, naturalmente precisa deste tempo para estabilizar e consolidar. Por isso é mais uma pausa, é uma pausa que nós queremos aproveitar após o jogo para reforçar aquilo que são os nossos comportamentos, mas queremos antes dessa pausa vencer este jogo e entrarmos com tudo aquilo que temos. Ministro, passados estes dias, já refletiu ou já pensou sequer nos comentários do Jorge Jesus do jogo relativamente às faltas que o Boa Vista cometeu e aos apontamentos que ele fez sobre a prestação do Boa Vista. Já refletiu, já pensou sobre isso, acha que são opiniões que fazem sentido ou o que é que pode dizer? Repare, quando nós vencemos de forma tão clara e inequívoca, quando ao intervalo a diferença era de quatro faltas entre uma equipa e outra e uma equipa estava com 11 remates e estávamos com uma vantagem nossa, nós não vamos falar sobre aquilo que as pessoas têm como opinião, cada um traz sempre a sua opinião, nós respeitando-a e centramos-nos naquilo que nós fazemos. Nós analisamos o jogo, vimos aquilo que fizemos de bem e aquilo que fizemos de mal, tal como nas outras semanas e valorizamos aquilo que são os nossos comportamentos, as nossas ações, os nossos jogadores e a entrega da nossa equipa. Aquilo que nós valorizamos e aquilo que dissemos no final do jogo é que estávamos satisfeitos com a equipa e que tínhamos um longo caminho para percorrer. É neste sentido que continuamos. Não estamos minimamente interessados naquilo que os outros dizem. Valorizamos aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos e aquilo que são os nossos comportamentos e ações. Não tem propriamente a ver com o futebol, mas tem a ver com o elemento da equipa. Acredito, eu não sei, esta semana terá sido uma semana especial para o Reggie Cannon, tendo em conta todo o processo eleitoral nos Estados Unidos. Se é que pode-nos partilhar alguma forma como é que ele viveu esta semana, como é que ainda está a viver? O Reggie é um atleta muito focado, com muita vontade de vencer e com um foco muito grande no treino e no jogo. Ele viveu-a de forma natural. Neste momento está naturalmente com alguma expectativa para perceber quem é que vence as eleições ou não. Mas a verdade é que é um jogador muito focado, com uma vontade muito grande de perceber aquilo que vai acontecer. Está muito orientado para aquilo que o adversário faz ou deixa de fazer e aquilo que são os comportamentos da nossa equipa, não o desviou e manteve-se natural e fiel àquilo que tem sido também as semanas anteriores. Não perguntei. Obrigado, bom fim de semana para vocês. Obrigado, bom fim de semana.